E aí meus amigos, beleza com você? Sejam bem-vindos ao canal Giner Gamer para mais um vídeo do Astra. Meus amigos, vocês viram que o vídeo começou e eu mostrando o escapamento do carro, né? Vocês viram lá? Vamos voltar pra lá porque esse vídeo tem tudo a ver com escapamento. Hoje eu farei alguns testes, na verdade três testes com o escapamento original, na verdade o abafador original, certo? Porque daqui a pouquinho esse carro vai receber esse abafador que está aparecendo aí na tela. É o maior abafador que tem no mercado, teoricamente. Então o Astroso vai receber esse abafador. Será que muda o ronco? Será que vai ficar mais grosso, mais grave? Vai ficar legal? É isso que vocês verão neste vídeo. E é o seguinte, eu farei três testes. No primeiro e no segundo teste eu vou acelerar o carro até 5 mil rotações. Assim, pisar no máximo e deixar ele subir até 5 mil. E depois vou soltar o acelerador. No primeiro teste a câmera estará posicionada a 1 metro de distância do abafador. E no segundo teste a câmera estará posicionada a 10 metros de distância da traseira do carro. Agora, já o terceiro teste, eu vou deixar a câmera parada e eu vou esticar a primeira marcha do carro subida acima. Assim vocês verão como se comporta o ronco, como se o carro estivesse passando na rua. Não é verdade? Eu recomendo a vocês ouvirem este vídeo com um fone de ouvido bom. Senão vocês não conseguirão ouvir todas as frequências do áudio. Prontinho. Agora a câmera está posicionada a 1 metro do abafador original. Não dá pra ver direito, pois ainda é o original e ele fica bem escondido. Ainda mais com um aça que tem spoiler traseiro no para-choque. Agora eu farei 3 aceleradas subindo o RPM até 5 mil giros. 3 aceleradas consecutivas. Vamos lá. Agora, como já dá pra ver, o carro está a 10 metros de distância. Eu, mais uma vez, darei 3 aceleradas consecutivas até 5 mil RPM. Percebam o ronco original. Agora, o carro já está ligado. A câmera está a 1 metro da traseira do carro. E eu vou esticar a primeira marcha até o talo e mais um pouquinho da segunda subindo essa rua. É uma subida bem íngreme. Então vai dar pra esticar bem o carro. Lembrando, o TSE ainda é com o abafador original. E este carro é um carro automático. Ele tem 4 marchas. Sendo 4 marchas longas. Primeira e segunda mais longa do que um câmbio de 5 marchas convencional. Vamos acelerar. Então é isso. Agora aguenta aí que vocês verão esses mesmos testes com o novo abafador do nosso Aster. Beleza, meus amigos? E olha só, já está com o abafador instalado. Continuando os testes, eu darei 3 aceleradas consecutivas até 5 mil giros. Porém, agora com o abafador instalado. Lembrando, foi instalado o abafador secundário esportivo e o intermediário foi retirado, ok? Então este carro não tem mais abafadores. Ele apenas está com o catalisador. Abafador não tem mais nenhum. Perfeito? Vou ligar o carro e já em seguida acelerar 3 vezes. Agora, mais uma vez, 3 aceleradas com o carro a 10 metros de distância. Vou ligá-lo e acelerar 3 vezes. E agora, para finalizar, o teste acelerando, subindo esta rua. O carro está desligado, eu vou dar partida, vou engatar o modo esportivo e vou esticar a primeira marcha até o máximo e um pouquinho da segunda. Beleza? Vamos lá! E agora, só para desencargo de consciência, este é o abafador intermediário que foi retirado do carro. Reparem que ele é bem grande também. Olha só, ele é bem grande. E já estava bem deteriorado, digamos assim, né? Já estava todo enferrujado, pedaço soltando. Então, como vocês puderam ver, com o sistema de exaustão já modificado, agora só falta, para casar legal, modificar o sistema de admissão. Vou retirar esta caixa do filtro original e colocar, como eu disse, o maior filtro esportivo cônico do mercado brasileiro. Pelo menos é o que diz a propaganda. E também eu vou aproveitar, está vendo aqui? Isso aqui é uma captação de ar, que ela fica posicionada bem atrás da grade do carro. Vejam só, bem aqui neste espaço onde está protegido, tem um tipo de tampa plástica. O ar pressurizado, digamos assim, certo? Vai seguir por estes dutos. Vem comigo. Que originalmente, joga o ar diretamente para o lado inferior da caixa do filtro. Mas, no caso, eu vou jogar este duto jogando o ar diretamente para o filtro esportivo que ficará aqui. Devidamente protegido por uma gambiarra técnica. Vocês verão, esperem e aguardem. Música 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 Just me, just me